Encerramos agora uma agenda com o ministro Paulo Pimenta, do qual vários prefeitos e vereadores que estão hoje em Brasília foram recebidos para esta reunião, café da manhã, onde podemos de forma muito prática levar os anseios do nosso município, em especial do meu, da Gé. E é muito bom a gente saber que tem esse canal, essa porta aberta com o presidente de trazer as demandas do Rio Grande do Sul. Nós, prefeitos do PT do Estado do Rio Grande do Sul, estamos muito felizes com a atuação do ministro Paulo Pimenta. A gente sabe da confiança que o presidente Lula deposita nele e ele hoje é o principal elo de ligação de nós, políticos do Estado do Rio Grande do Sul, prefeitos, vereadores, deputados, com o governo federal. Quero agradecer então aqui um café da manhã com o ministro Paulo Pimenta. É uma honra estar aqui representando o meu município de Erval Grande do Rio Grande do Sul e saber que aqui podemos contar com o nosso ministro Paulo Pimenta, que sempre tem olhado para os nossos municípios. Queria agradecer o café da manhã hoje com o nosso ministro Pimenta. E na fala que tivemos, junto com os companheiros, prefeito aí da nossa região, do Rio Grande do Sul, nossos vereadores também, a gente reforçou a expectativa que tinha e a certeza que tinha no nosso ministro Pimenta. É um homem que vai nos representar, vai ajudar o presidente Lula a implantar as políticas públicas para o nosso povo tão necessitado.